O nosso convidado de hoje foi do mundo da ilusão, perdido, completamente perdido, do mundo da ilusão ele teve um impacto em encontro com o homem da verdade, o cara que vivia no mundão mesmo assim pegado e vocês vão conhecer as histórias, alguns vão relembrar as histórias dele, mas no determinado momento da trajetória ele teve um impacto na mente dele e foi transformado pelo homem da verdade, com vocês, ninguém mais ninguém menos, é um orgulho para mim receber ele, Elias Mamã, seja muito bem-vindo, irmão, obrigado por você estar aqui comigo. Obrigado pelo convite, para mim é uma honra, você é uma referência para mim, um grande amigo que eu tive prazer de conhecer, a gente não se conhece há tanto tempo, mas é aquela amizade ali que, cara, estamos ligados pelo convite. Quando foi que a gente se conheceu? Foi no penúltimo curso que você deu do Cop Secrets, né? Foi em março? Desse ano, né? Março. Então em março a gente se conheceu pessoalmente, mas depois a gente começou uma relação de amizade mesmo e a gente vai falar sobre isso. Mas Elias, obrigado de novo por você ter vindo, cara, você veio de Sorocaba para Ribeirão Preto. Três horinhas e quarenta. Com outros interesses que depois a gente conta. Comer uma carne, né? O melhor restaurante. Carne selecionadas. Mas Elias, vamos para esse mundo da ilusão. Você era o cara do segredo do texto? Não, como é que chama? Jogo do texto. Jogo do texto. O cara do jogo do texto, o cara da ilusão, teve um encontro com uma pessoa verdadeira e foi transformado. Mas vamos falar sobre o jogo do texto. Que parada era essa do jogo do texto, mano? Tá. Eu entrei no marketing digital, eu conheci o marketing digital ali no finalzinho de 2010 para 2011. E eu era um cara que já vivia no mundão da ilusão. Só que naquela época era balada, né? Então eu ia muito em balada com os caras da academia, a gente sempre saía sexta, sábado, enfim. O normal, o normal. Normal. 2000 e isso? Você falou 2010? É, eu comecei a frequentar balada em 2007 para 2008. Você está com quantos anos? 34. E lá você tinha... 19 para 20. 19, 20, 20 anos. É, 20 anos ali. Ah, na flor da idade. Estava na pegada, na pista. On fire, indo nas baladas e tal. E aí eu conheci o marketing digital. Eu fui... Naquela época não tinha muita informação. E aí eu fui estudando e eu criei o meu primeiro produto, que era um e-book, de musculação. Comecei a vender. E aí eu fui no evento do Erico Rocha, o primeiro evento que ele fez no Brasil. Fórmula de lançamento. Antes do Fórmula. Antes do Fórmula. Antes dele lançar o Fórmula. E um dos bônus que ele dava era 10 ideias de produtos que ele faria se ele não trabalhasse com o marketing digital. Tá. E aí ele deu 10 ideias de produtos que vendiam bem lá nos Estados Unidos. Aham. Um deles era um curso que chamava Text Your Wife to Bed. Que era como o marido... Você não tem esse problema que você é... Você é o touro, né, Balda? É... Como o marido aquece o casamento. Aham. Com mensagem de texto. Aham. E nessa época, a primeira coisa que eu estudei, que eu vi no marketing digital, que me brilhou os olhos, foi copy. Eu falei, caramba, velho. E será... Então, com o poder das palavras, eu poderia... Tipo, eu já sabia, né, que dependendo da forma como você escrevia alguma coisa, você poderia motivar uma pessoa a entrar em ação, né? Isso no marketing. No marketing tradicional já era algo existente, já comum, né? Numa agência de marketing... Exatamente. Copy é comum, né? Copy. Então... E aí eu falei, aí eu pensei, cara, esse é pra cara casado, eu não sou casado. Mas pra solteiro... E se alguém fizesse isso pra solteiro? Pro cara que é solteiro, que é tímido, que não tem tanta desenvoltura com as mulheres, igual eu era. Eu era muito tímido. Aham. É... E se o cara solteiro, se eu criasse alguma coisa pro cara solteiro? Aí eu comecei a pesquisar no mercado. Na época só tinha caras que ensinavam ou o cara a abordar a menina durante o dia, tipo, na rua, que era uma coisa que a maioria dos caras tinha vergonha de fazer. Ou nas baladas e tal. Então tinha algumas objeções ali. E o texto era uma coisa que todo mundo poderia fazer na minha cabeça, né? E aí, cara, eu comecei... Pra ajudar os tímidos de plantão. É. A pegar a mulher. A pegar a mulher. O lance e o alvo era isso. Exatamente. E aí, claro que alguns homens, muitos caras usaram isso pra arrumar uma namorada. Tem muitas histórias assim, mas a verdade é que a proposta era pro cara que queria pegar a mulher. Aham. E aí eu criei o curso e, cara, foi um sucesso. Um sucesso. Vendeu 70 mil cópias desse curso. 70 mil pessoas compraram. 70 mil pessoas compraram e eu fiquei conhecido por causa disso na internet. Foi quando eu comecei a mostrar o rosto. Foi por conta do jogo do texto. Tem um filme do Will Smith, né? Hit. Conselheiro Amoroso. Hit. Conselheiro Amoroso. Era uma pegada mais ou menos assim, só que o dele era uma consultoria presencial. É. O teu foi pro infoproduto e aí você lançou e o negócio estourou, explodiu. E você ficou conhecido assim. As pessoas sabiam quem você era por conta disso. Exatamente. E você usava esse recurso pra própria vida? Você era um testemunho fiel da competência do teu produto, do infoproduto? Eu sempre gostei de viver aquilo que eu vendia. Tanto é que eu tive várias fases, né? Quando eu parei de viver essa vida, eu larguei mão do jogo do texto. Que é o próximo tema que a gente vai abordar. Mas até foi antes. Eu larguei o jogo do texto antes de me converter, antes de tudo. Porque uma coisa tava me incomodando, né? Questão de ser isso que eu ia fazer na minha vida. Porque eu recebia às vezes mensagem, porque tinha cara que era normal. Tipo, vai, o cara quer sair com uma menina e tal. Mas tinha cara que ia numa linha zoada. Tipo, o cara me mandava uma foto com três meninas. Falando, ó, peguei três meninas. Funcionou. Mas tipo, de um jeito que eu falava, mano, isso aí já é zoado. O cara já tinha má fé mesmo. Então ele usava... Usava e tirava foto da mina dormindo do lado, sabe? Aí eu ficava pensando, cara, é isso que eu quero que meu filho fala... Tipo, sabe? Faça isso. Porque eu sempre tive a ideia de ter filho e tal. Eu falava, cara, será que eu quero falar pro meu filho? Quando alguém perguntar pro meu filho o que o pai dele faz, ele ensina os caras a pegar mulher. Aí eu comecei a ter um negócio na minha cabeça que não tava me suando bem. Entendi. E eu mesmo... Tinha épocas que eu era mais loucão de... Teve meses que eu queria sair com menina todo dia. E tinha época que eu queria ficar mais de boa. Só que quando eu ficava mais de boa, eu me sentia mal de não estar vivendo aquilo que eu tava ensinando. Tá, então era um vazio que você tava querendo preencher. É, era um... Eu comecei a ter vários... Eu entrei em vários questionamentos na minha cabeça. E aí chegou o momento que eu falei, cara, não quero mais. Antes de me converter. E aí eu passei o produto pra dois caras lá, um cara do mercado de sedução. Eu dei o produto e falei, mano, pega aí. E você já tinha abandonado. Eu tava te dando uma remuneração interessante, pelo menos. Imagina, 70 mil pessoas compraram. É. Então você tava começando a ganhar um bom dinheiro, vamos dizer assim, né? No mercado digital com o infoproduto. Sim. Mas aí você começou a entender que realmente esse era o mundo da ilusão. É, já era um negócio... Eu ainda não tinha nenhuma crença em Deus e nada. Mas já era um negócio que tava me incomodando. Sabe? Tipo, não tava me fazendo bem. Você não tinha uma crença que partia de você. Mas você teve um passinho antes que a gente pode mencionar aqui. É a tua experiência familiar, né? Sim. Porque o teu sobrenome é o sobrenome judaico, né? De origem judaica. Sim. Então o seu pai é judeu, provavelmente, né? Mãe, enfim. A mãe era também judaica? Meu pai era marroquino, judeu. Marroquino, judeu. Inclusive, Marrocos vai ganhar a Copa, hein? Você tá zoando. Primeiro colocado no grupo. Eu tô torcendo pra Marrocos. Porque se o Brasil ganhar, ganha todos nós. Se Marrocos ganhar, ganha sozinho. Tô brincando. Eu não sei quando esse podcast vai pro ar, mas a gente tá em plena Copa do Mundo. Marrocos acabou de classificar. Nós estamos no dia 3 de dezembro, é isso? 3 de dezembro de 2022. Provavelmente esses podcasts vão começar a subir em janeiro. Então o resultado da Copa já vai ter saído. Então vamos ver se ele teve uma revelação divina de que Marrocos vai ser o campeão da Copa do Mundo. Gol do Ziyech. Gol do Ziyech. Gol do Ziyech. Ou se vai ser o nosso Brasilzão, o Vé de Guerra. Tá aí lançado a aposta. Ele vai no Marrocos, eu vou no Brasil, gente. Beleza. Então meu pai, judeu, marroquino. Minha mãe, católica, mas não... Não praticante? Ela já foi a igreja evangélica, já foi a igreja católica. Mas você tinha uma referência então. Porque você diz assim, eu fazia isso, mas me incomodava. Mas tinha um que eu olhava e falava, pô, se o cara é tímido e ele tá usando esse recurso que eu criei pra deixar a timidez gelada e conseguir um grande amor, pô, isso é legal pra mim. Mas tem galera que pega essa ferramenta que eu criei e tá usando pra dar tiro em todo mundo. Não, a ideia da ferramenta era o cara... Eu vivi uma vida que eu não queria namorar. Eu saía... Tava na pista. Conhecia várias meninas e tal e era isso. E eu queria ensinar o cara a fazer isso. Não vou ser hipócrita de falar que eu queria ajudar o cara a se casar, não. Agora, os caras tinham caras que iam pra um nível... Hard. Hard, aí já... E quando você tava sozinho, você tinha uma falta, você tinha um vazio. Tinha. Porque aí você queria preencher usando o teu recurso lá, pegando a mulherada e tal, indo pra pista, pra balada. Mas quando você também pegava geral, quando você voltava, tinha também um... Ah, é uma vida vazia. Vazio também. É, tinha... Era algo que não era respondido. É. E esse era o mundo que você vivia, o mundo da ilusão, até quantos anos, Elias? Mais ou menos. Cara, eu comecei a ter experiências assim com 30 anos. Em 2017, foi... Eu tinha 29 anos. Quase 10 anos, meio que tentando se encontrar. Sim. Mas você explodiu mesmo no mercado digital depois de ser hoje? Hoje posso dizer que você talvez seja um dos maiores especialistas em cópia aí do Brasil. É, eu não me considero um cara... Porque cópia é um negócio que você tem que focar, né? Se eu me dedicar, eu tenho bastante referência em cópia. Já escrevi muitas cópias que venderam bem. E se venderam bem, o que significa pra quem tá no mundo aí digital? Muitos milhões. Muitos milhões. Sim. Mas eu não me considero copywriter porque eu não faço só isso e não foco nisso. Tem cara que só escreve cópia da vida. Eu não consigo me dedicar só a isso. Eu gosto, mas não... Ah, o Elias é copywriter. Eu escrevo cópias, mas não sou... Nós temos amigos em comuns que hoje estão super bem aí no mercado digital. Você tem a tua participação, a tua mentoria aí, a tua participação, enfim, no trabalho. O Renato é um, o Juninho... Tem outros caras aí, né, que estão estourados hoje no mundo digital, que você tem a participação. Você não se considera 100% copywriter, mas você tem uma habilidade de vídeo viral. Sim. Você caminha, você navega bem no mercado digital, né? Sim. Então hoje você é uma grande referência nisso, no mercado digital. Sim ou não? Sim. Eu acredito que sim. Modesto, menino modesto. E aí você tava navegando já nessa época do jogo do texto. E aí você foi migrando, foi tendo as suas crises aí, tentando entender o caminho que você iria seguir. Quando foi que realmente você teve uma experiência de falar, putz, eu não sei ainda pra onde eu vou, mas eu sei que isso aqui eu já não vou fazer mais. Como é que foi esse processo? Que aí vem a tua conversão, né? Sim. A tua experiência com Jesus. É, ali em 2017, quando eu abri mão do jogo do texto, eu comecei a ter algumas experiências. Comecei a ter algumas experiências, aí eu já tinha mudado, ao invés de falar só de relacionamento, eu falava de outras coisas que eu fazia, tipo negócio, aí já comecei a falar de marketing digital, dos meus hábitos. Business, aí já foi pra business. Eu mostrava, eu sempre gravei no formato de mostrar a minha vida, né? Então, esse negócio de acordar às 5 da manhã... Pode falar, pode. Você falou que pode perguntar nos bastidores, aí eu falei, meu, vou te apertar, ele falou pode. Essa parada de levantar às 5 horas da manhã, que explodiu aqui no Brasil, tem um, como é que se fala? Não é um primogênito, não, mas o cara que iniciou essa parada toda, foi você? É isso, não? Na verdade, eu vi um cara gringo, chamado Robin Sharma, que tinha um vídeo dele no YouTube falando por que você deveria acordar às 5 da manhã. Robin Sharma foi o que escreveu O Homem que Vende a Sua Ferrari. É, eu li esse livro. Legal. Ele era do mercado financeiro, né? Se não me engano, ele é um empresário bem sucedido. Sim. Puta livro, vale a pena ler. Exatamente, aí eu vi esse vídeo em 2014 e tal, e nessa época eu tava procrastinando pra gravar um curso, que inclusive era o jogo do texto. Era umas 100 aulas pra eu gravar o 2.0, tinha 100 aulas pra gravar e eu procrastinando, procrastinando, aí o cara fez... Eu vi um vídeo dele, por que você deveria acordar às 5? Ele deu vários argumentos, ele falou, cara, você vai acordar antes, você vai ter um horário tranquilo pra trabalhar, você vai conseguir resolver um monte de coisa cedo. Aí eu falei, vou testar. Eu gravei o curso em 15 dias. Fez sentido, você botou na prática? Eu acordava, tomava um banho, fazia um exercíciozinho, tomava banho, eu gravava cinco aulas. Eu gravei, tipo, em 15, 20 dias o curso que eu tava procrastinando há meses pra gravar. Aí eu falei, nossa, da hora. Então, várias fases da minha vida que eu queria ser produtivo, eu voltava a acordar às 5. Eu acordava, tipo, ficava, vai, quatro meses acordando às 5 pra entregar alguma coisa. E aí, quando eu comecei a mostrar a minha vida, eu entrei numa fase e falei, galera, eu vou voltar a acordar às 5, quem quer começar comigo e a gente faz uma live de comprometimento. Aí começou esse movimento de lives às 5 da manhã. Isso em 2017, eu acho. Você foi um percussor, isso daí. Sim. Mas, tipo, eu me inspirei no Robin Sharma. E aí, aí eu fui pra essa linha. Depois do jogo do texto, eu fui pra essa linha de mostrar meus hábitos, de falar dos negócios, de ensinar copy, de ensinar marketing digital. Que era o teu mundo. É, era o meu mundo. Que você tinha referência, reconhecimento. Era uma das coisas. Eu sempre levantava uma bandeira que o homem tinha que se desenvolver em várias áreas, né? Tipo, o cara tem que estar bem nos negócios, tem que ter hábitos bons, tem que treinar, tem que ter uma vida social legal. Eu sempre... Um equilíbrio. Exatamente. Que seja saudável. Eu fiz um podcast com o pastor Daniel, meu amigão, irmão querido. E ele falou que a gente tem que ter uma alimentação saudável, uma vida saudável. E ele diz o seguinte, a pior coisa que o ser humano pode fazer é fazer compra no supermercado quando ele tá com fome. É. Porque ele compra um monte de porcaria, um monte de coisa que não vai fazer bem. E quando a vida dele tá em desequilíbrio, toda vez que um problema chega, ele não tem recurso pra enfrentar aquele problema. Então, é a mesma coisa dele tá com fome e ir no supermercado. Ou seja, ele vai comprar o que não deveria. Então, se ele não tá preparado pra hora que o problema chegar, ele vai reagir da forma que ele não deveria. Então, o equilíbrio realmente vai fazer a diferença sempre na vida do ser humano. Legal isso. É. Não, achei muito legal. Foi muito massa. Mas é algo que, se eu trocar um pouco só a forma de falar, era aquilo que você também tava fazendo depois do jogo do texto. Quer dizer, procurar mostrar um equilíbrio na vida do homem. É, na época do jogo do texto, eu já mostrava o meu dia a dia e já mostrava tudo isso. Aham. Tipo, eu já falava pros caras, ó, tô te ensinando aqui a se relacionar, mas a vida não é só isso. Eu sempre batia muito. Ó, eu treino, eu trabalho, eu faço as minhas coisas. Então, você não vai viver em função de mulher. Sim. E aí, depois, e depois? Me conta a experiência. Foi saindo fora? Aí, beleza. Aí, fui saindo fora, até que um dia eu fui na casa de um amigo meu. E lá, tipo, tinha um evangélico, tinha um cara que era ateu. Sempre tem um evangélico envolvido em alguma coisa. Eu tava no sofá, assim, era uma sala grande, tinha um evangélico, um ateu, um cara lá que eu não sabia quem era, mas que era cristão, mas não sabia que era cristão, porque ele tava quieto. É um agente secreto. Um agente secreto. E tava eu no sofá, e os caras entraram numa discussão de se Jesus existiu ou não. É. E eu já tinha um monte de complexo com Jesus por causa do meu pai, que era judeu, e falava que Jesus não existe. Então, pai, o judeu tradicional, né? Tradicional. Não acreditou, não acredito que o Messias já veio. Exato. Então, quando eu falava em Jesus, eu estudei em escola católica e falava, ó, se eu te pegar ajoelhado rezando, você vai apoiar. É. Então, ele... Tinha um trauma já. É, não trauma, mas eu não acreditava. Falava Jesus, e eu já, putz, o cara é manipulado, sabe? Não pensa por conta própria. Entendi, entendi. E aí os caras começaram a entrar numa discussão de Jesus. O cara que era ateu falando que Jesus era uma história que já era contada lá atrás, que repetiram e não sei o quê. E o outro defendendo Jesus, eles começaram a entrar numa treta, eu sentei no celular e comecei a ficar no Tinder ali enquanto os caras estavam discutindo. Aí, beleza. Aí, começou uma treta e o cara que tava lá no outro lado da sala, ele falou, ó, não fala de quem eu conheço. Falou pro ateu, né? Não fala do cara que eu conheço. E esse era agente secreto, não? Era um agente secreto. Era o cara cristão, mas tava quietinho. Tava quietinho. Tá. E eu, tipo, eu não imaginava que ele era cristão. Não era uma referência que eu falava, nossa, esse cara é cristão. Era o cara... Aí, beleza. Aí, começou a ficar um clima mais estranho e tal. E esse cara que era ateu, eu não sei se ele era ateu, né? Porque ele mexia com algumas coisas ocultas. Eu já sabia disso. Mas eu não acreditava em nada espiritual. Aí, tinha um livro lá no apartamento dele, que chamava não sei o que do ocultismo, mas em espanhol. Era não sei o que do ocultismo, um livro gigante. Aí, eu peguei o livro e comecei a zoar ele. Falei, ô, mano, você tá com esses livros do capiroto aqui, não sei o que? Aí, cara, ele ficou branco quando eu fiquei zoando ele. Ele ficou branco. E ele nunca fica, tipo, ele é um cara divertido. Enfim, ele ficou branco. Ele, ô, mano, não mexe com esse livro, não. Não sei o que. Aí, tipo, a gente tava numa sala e tinha uma porta, assim, no corredor. E eu vejo um negócio passando na porta. Tipo... Um vulto? Não era um vulto. Era algo que eu nunca tinha visto. Aí, mas, tipo, passou rápido. Aham. Aí, eu fiquei em choque, velho. Eu falei, ô, mano, eu vi um bagulho ali, velho. Aí, o cara... Eu vi um bagulho ali, eu vi um bagulho ali, eu vi um bagulho ali. Aí, os caras, o quê, o quê, o quê? Eu falei, mano, eu vi um bagulho ali. E eu, cara, eu vi o negócio. E eu falei, cara, zoado. E nesse dia, a gente ficou lá até umas duas da manhã. E esse cara, o agente secreto, ele desceu antes e foi embora. E depois, eu e meu outro amigo evangélico fomos embora. E esse cara tava esperando a gente no estacionamento. Aí, ele começou a puxar papo com a gente. Ele começou a falar um monte de coisas da vida desse meu amigo que ninguém sabia. Começou a falar. Eu sei que você tá com um problema com seu irmão, com não sei o quê e tal. Começou a ter a revelação da vida do cara e começou a falar pra ele. Um problema que eu sabia que ele tava vivendo, porque ele tinha aberto comigo. Mas que ninguém sabia. Que esse cara que tava falando não tinha a mínima ideia. Mas começou a revelar. Começou a revelar. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Aí eu em choque lá. Aí, ele virou pra mim. Ele e você, Elia? Você acredita em Deus? Aí, eu, ah, eu já tava naquela vibe de lei da atração e não sei o quê. Eu falei, ah, acredito que deve existir uma energia, que não sei o quê. Porque ele, cara, porque assim, eu preciso te falar que tem uma mensagem pra você. Aí eu, qual? Ele, você tá correndo sério risco de vida e você precisa aceitar Jesus. Caramba. Direto, velho. E era muito contra o que eu acreditava. Falava em Jesus, eu já, não. Lão, duas coisas importantes. Primeiro, o sério risco de vida. É, ele meteu essa. Ou seja, você pode morrer a qualquer momento. É, já meteu uma cópia. E se você não aceitar... É, já meteu uma cópia. E se você não aceitar Jesus, a tendência é ser pro inferno. É. E dois problemas, né? Primeiro, começar a imaginar que o cara tava te revelando que você ia morrer. E o segundo, pô, aceitar Jesus que é um negócio que eu nunca imaginei na minha vida porque não era uma referência pra mim. Exato. Porque a minha referência, que era o meu pai dizia assim, isso aqui não existe. Exato. Larga pra lá e tal. E você já tava formado ou formatado nesse conceito que Jesus não existe. E aí? E aí eu... Cara, eu saí de lá balançado. Por quê? Em qualquer outra época eu poderia achar que ele tinha metido uma leitura fria, porque eu estudava e eu sabia como pessoas usavam leitura fria, né? Linguagem comportamental. Linguagem comportamental. Eu vou falar alguma coisa, dependendo de como é que ele reagiu, eu já vou saber que eu tô acertando ou eu tô errando. E aí eu vou fazendo isso. Eu já tinha estudado isso e eu falava, velho, esses caras são charlatões, não sei o quê. Mas ele tinha falado algumas coisas muito certeiras que não tinha como saber. Então aquilo já... Mas eu saí incomodado. Essa é a palavra. Eu fiquei incomodado, eu fiquei pensando nisso. Aí eu chamei um amigo meu que era crente, que estudou comigo, que era muito crente, mas era aquele cara que não tinha julgamento, sabe? Foi um cara que nunca me julgou, que sempre falava de Deus pra mim de um jeito da hora. Ele me incluía, ele falava, mano, eu fiz isso, aí Deus revelou pra mim uma coisa, aí veio você e me ajudou. Então foi a resposta de Deus. Ele me incluía nos planos de Deus na vida dele de um jeito da hora, sem me julgar. E isso te fazia bem. É, eu não acreditava em Deus, mas é da hora ser usado por Deus. Legal. E aí eu chamei ele, aí ele levou um pastor em casa, aí eu contei a história pra eles. Aí o cara falou, cara, faz o seguinte, ó. Aí eu falei, pô, mas o cara falou que eu tinha que aceitar Jesus, mas eu não quero aceitar Jesus e não sei o quê, tal, tal, tal. Falou, cara, faz o seguinte, você tem uma Bíblia aí? Falei, tenho. Ele lê a Bíblia, pega a Bíblia todo dia antes de dormir, lê um pouquinho e conversa com Deus do seu jeito, fala direto com Deus do seu jeito e pede pra ele te mostrar o que ele quiser te mostrar. Se ele tiver alguma coisa pra você, ele vai te mostrar e o mínimo que, o máximo que vai acontecer é você perder seu tempo e não acontecer nada. Não vai estragar nada. Exato. O que pode acontecer é melhorar. O que pode acontecer é melhorar e você encontrar algo que você tá procurando. Aí eu comecei a fazer isso. Aí uma semana depois, eu tava jogando bola e eu tomei uma entrada lá que, cara, minha perna prendeu, girou, cara, arregaçou meu joelho, rompi dois ligamentos, rompi um tendão aqui, minha perna, o médico falou, cara, sua perna ficou quase, quase seu pé ficou mole, sabe, de nervo, seu nervo ficou por um fio, seu pé ia ficar mole. Caraca. Tipo, me arregaçou a entrada. Você jogava tanta bola assim, vamos lá. Eu era, tipo, sabe o Ronaldinho Gaúcho? Ilusão e verdade. Sabe o Ronaldinho Gaúcho? Você vai muito longe dele. Não, então, ele tá um pouco abaixo, tô brincando, tô brincando, igual o Cristiano Ronaldo. Não, mas eu tinha, jogava bem, jogava bem. O pessoal que escolhia rápido, vai. É. E, cara, aí o cara já tinha me dado umas duas entradas no jogo, aí eu levantei meio bravo, meio que falando, você conseguiu o que você queria e tal, e todo mundo olhando pra mim e falando, Elisa, ele não fez nada. Aí, vocês tão louco, velho? Como assim o cara não fez nada? Vocês tão louco, tão maluco? O cara quase arrancou minha perna fora, com uma dor, tipo, fez um chicote, assim. E ele olhando pra mim assim, tipo, como se ele não tivesse feito nada. E eu não entendendo nada, velho. Aí, nesse dia, bateu uma bad monster. Quando eu voltei pra casa, eu não conseguia, minha perna tava dobrando pro lado. Imagina se o joelho dobrar pro lado. Arregaçou meu joelho todo. E eu não conseguia andar. Aí, dois amigos me deixaram no meu AP lá, tipo, carregado. Onze e meia da noite, eu tinha jogado bola sujo. E eu não conseguia tomar banho. E eu sozinho em casa. Sozinho. Aí, nesse dia, bateu uma bad, velho. Eu lembro que eu comecei a chorar, tipo, olhar do lado, não tinha ninguém comigo. Esse lance de Elias, ele não fez nada. As pessoas estavam, então, testemunhando que a jogada foi praticamente normal. E o cara não foi maldoso e não te arrebentou. Mas isso tudo aconteceu. Cara, na minha percepção, foi... Até hoje, você não sabe nem o que foi de Elias. Eu não sei o que foi. Porque ninguém tava filmando, nem tinha repriso, não dá pra ver. Mas a galera que viu, meu, ele não fez nada. Ele me olhando ou ele olhou com uma cara de espanto? E a tua perna estourou? Estourou. Então, sei lá, espiritual mesmo a parada. É, depois tem algumas outras histórias de joelho e pneu de carro. Eu participei de uma dessas de joelho aí. Nós, eu, você e a Luciana, lembro. Lembro. O Áquila também. É. Aí, é... Então, cara, foi... Aí começou. Aí, eu fiquei mal essa noite. Nessa noite, bateu um... Aquele negócio de tudo, sabe? Eu tava Elias e Eclesiastes ali. Tudo em vão. Tudo pó. Elias e Eclesiastes. Tava metendo o Salomão ali no sofá. Tipo, eu olhava pro lado e eu falei, o que adianta eu ter dinheiro, tá cheio de mulher, se agora eu tô aqui sozinho, sem ninguém. E era a realidade mesmo. Você tinha grana. Tinha tudo que um homem poderia querer. E eu tava ali frustrado. E você, mauzão. Mal. Eu entrei... Cara, comecei a chorar. Eu fui no banheiro essa noite, tomei banho, fui rastejando pro banheiro. Eu não tava doendo, não, bicho? Tava, mas aí era feriado. Aí, no outro dia, eu fui no médico e tal. Enfim, foi uma... Eu fiquei três meses sem andar. Você tá zoando. Depois da cirurgia, foi difícil. Aí foi pra cirurgia. Eu ia te perguntar. A próxima pergunta era... Meu, vai ficar na faca. Faca e seis horas de cirurgia, quase. Caramba, teve que reconstruir seus ligamentos aí. Eu acordei com a sensação que ia morrer, assim. Caramba, velho. Aí, cara... Aí eu tive outra experiência quando... Eu tinha um negócio, não sei se você já teve. Paralisia do sono. Não sei nem o que é isso. Cara, você vai dormir e aí... Tem que puxar o microfone, né? Você vai dormir. Aí, quando você tá entrando no sono, quando é uma sensação de tá acordado e tá dormindo, entre. Sabe quando você tá naquele estado que você tá... Você tá com um susto. É que você tá quase dormindo, mas você tá consciente. Aham. Meu corpo paralisava. E eu não conseguia me mexer e não conseguia respirar. Caramba. E era um desespero. Eu tinha isso três vezes por semana. Por anos. Anos, anos, anos. Aí teve um dia que eu tava com uma proteção na perna, não conseguia mexer a perna, que eu tava operado um meio de cirurgia. Aí, nesse dia, eu fiquei vendo coisa na Netflix, aí fui dormir umas três da manhã, uma sexta pra sábado. Aí eu tive uma paralisia do sono pesada quando eu fui dormir. Forte. Que eu não conseguia me mexer. Aí, do nada, começou um barulho na minha janela de vento, mas como se fosse quebrar a minha janela. Caramba. Pô, como se alguém estivesse fazendo isso na minha janela. Um filme, um filme de terror. Um filme, aí uma voz. Suspense de terror. Eu vou te matar, eu vou te matar. Uma voz rouca. Sério, mano? Aí foi a primeira vez que eu falei, Jesus, se você existe, cola aí. E aí eu posso levar a galera que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, então, a entender que aquele dia, que aquele cara ficou no estacionamento, naquela conversa lá do agente secreto, com um ocultista, que era ateu, e um crente, disse, ó, você tá correndo risco de morte, e essa voz que você ouviu no teu apartamento, eu vou te matar, eu vou te matar, tava uma coisa ligada na outra. Acredito que sim, começou ali. Dá pra gente entender isso, né? É. Esse podcast tá sendo suspense, hein, gente? Fica até o final. Quando o cara é muito cabeçaduro e Deus quer chamar, ele faz igual com o Paulo, né? Deixar cego, arrancar perna. É, eu sou testemunha disso daí. Então, Deus meio que deu uma... Eu sou testemunha. Para de ir pra cá e toma a corda pra vida. Eu tive três overdose antes de me converter direito. Isso aí era do mundo da ilusão também, né? Era do mundo... Essa parte da ilusão era mais profunda na minha vida. Mais foi pesado. Mas fala aí, e aí? A voz, eu vou te matar, vento na janela... Cara, eu paralisado. Tem um filme, Poltergeist, né? Tem uns filmes esses esquisitão, né? Vento na janela, chuva, a noite... É, tipo isso aí. Aí, cara, fiquei em choque e ali começou. Aí eu comecei a buscar mais. Aí foi um processo. Sozinho? Sozinho. Tinha aquela palavra, aceita Jesus. Você está correndo risco de vida. Aí eu, tipo, depois disso eu entrei numa rotina de ler a Bíblia e tal, mas não foi forte. Só que depois, quando eu recuperei... Recuperei do joelho, ainda não estava 100%. Eu fui jogar bola depois, passou um ano. Eu estava meio morno, assim, sabe? Eu não tinha aceitado Jesus ainda. Eu estava naquela fase de... Estou aberto a conhecer Jesus, mas não aceitei ainda. E aí eu fui jogar bola de novo. Aí veio uma voz, tipo, na minha cabeça, assim, não vai jogar bola amanhã, mas uma voz que não era minha. Aí eu... Já sabe quando você... Que isso, velho? Aí eu falei, ah, já pôs meu nome na lista, eu vou jogar. Fui jogar, rompi o menisco do outro joelho, tive que operar de novo. Futebol é uma coisa que você já vai ter que abandonar. É, eu já abandonei. Já abandonei. E aí eu mandei mensagem de novo pra aquele meu amigo, que veio a falecer, inclusive, mas foi um dos caras que mudou a minha vida. Qual amigo? O agente secreto? Não, o que levou o pastor em casa. O que levou o pastor na tua casa. Era outro cara que fez faculdade comigo, o Mário. Tinha um canal de violão com quase um milhão de inscritos, Mário Cristão. Mário Cristão. É. E ele faleceu? Faleceu, infelizmente. Homem de Deus? Nossa, era mais de Deus que eu já conheci no meu amigo. Tá com Jesus. Amém. Do que que ele faleceu? Diabetes. Hum. Entendi. E aí eu levei, aí eu mandei uma mensagem, eu lembro, eu tenho gravado esse áudio no meu celular. Falei, Mário, quando você escuta uma voz e não segue essa voz e acontece algo ruim, é uma voz de Deus ou do cara lá de baixo? É, ou do capiroto. Eu fiz essa pergunta pra ele. Ou do cara da ilusão? É, porque eu não sabia. É do cara da verdade ou do cara da ilusão? Porque eu ouvi uma voz que não era minha, que eu sabia que não era minha. Aí essa voz é lá de cima ou lá de baixo? Aham. Aí ele falou, cara, posso levar dois amigos aí? Eles são, sabe o pessoal evangélico mais daquela linha pentecostal? Sei, do replé-plé. É. Do fogo. Ele falou, cara, eles são bem humildes, são muito simples. Eles falam, eles sabem, até pra se expressar, é muito simples mesmo. Mas é a multiforme graça de Deus, é um ministério, é um chamado, Deus usa essas pessoas. Nossa, com certeza. E aí eles foram lá em casa e eles falaram, posso levar eles na sua casa? São muito simples, é uma senhorinha e tal, mas eles são muito de Deus. Posso levar eles aí? Eu falei, pode. Aí eles vieram. Eles fizeram uma campanha de três dias. Três, não ficaram três dias lá, eles voltaram mais duas vezes, né? E na última dessas vezes, eles oraram, oraram pelo meu joelho, oraram por um monte de coisa, falaram um monte de coisa na minha vida que fazia sentido. E aí na última eu senti o negócio e eles falaram, ó, eu vim aqui pra você aceitar Jesus hoje. E aí foi quando eu aceitei Jesus com essa visita deles em casa. E pra quem não sabe, gente, aceitar Jesus, se você tá assistindo o nosso vídeo e não aceitou Jesus ainda como teu senhor e salvador, é uma oração simples, que entrega mesmo. Senhor, eu te entrego a minha vida, toma conta do meu coração, da minha vida, tudo que é meu passa a ser teu e o senhor passa a ser o senhor da minha vida. Então, eu aceito Jesus como meu senhor e salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E quando eu confesso isso com minha boca e creio de todo o meu coração, Jesus passa a ser o senhor da sua vida. Foi o que aconteceu comigo e foi o que aconteceu com Elias Mamã, que era um cara totalmente da ilusão, com os dois joelhos arrebentados, um cara que tinha grana, um cara que tava com a técnica de se relacionar com mulheres, pegava quem ele queria, tinha a sua certa fama, é, nem sempre que tinha mulheres que escaparam, tinha um antídoto contra o jogo do texto, né? Mas tinha a sua certa fama, né, cara? Era reconhecido por aqueles valores que o mundo preza, mas que... Se você ver o que o homem normal quer alcançar, eu já tinha alcançado ali, tava... Tava bem sucedido, novo, tinha a sua certa influência, era reconhecido, mas com dois joelhos arrebentados e com uma palavra, ó, você tá correndo risco de vida, e você deve aceitar Jesus. E o mais legal de tudo, né, cara, é que Jesus, ele nunca chega atrasado, né? E por mais que a gente queira retardar a chegada de Jesus, ele vai trazendo situações, circunstâncias, que vão fazendo com que eu, de novo, seja afunilado pra presença dele. Você fugiu, recebeu uma voz, ó, não vai jogar bola. Aí você foi teimoso, cabeça dura, foi lá e jogou bola. E aí rompeu o outro joelho. E aí tem um amigo que fala, ó, eu recebi uma voz. É lá de cima ou lá de baixo? Posso enviar alguém aí pra falar contigo? E aí vai uma pessoa simples, totalmente diferente do mundo que você vivia, o nível de relacionamento que você tinha não era aquele dessas pessoas humildes, né? Que são os improváveis de Deus, né, cara? Deus pega pessoas que a gente não espera, que a gente não ouviria numa circunstância normal, aí ele para a gente pra mandar alguém que talvez a gente não ouvisse, não ouviria de jeito nenhum, você não pararia pra ouvir essas duas pessoas? Provavelmente não. Mas que mandam lá e que oram por você e que mexem no teu espírito, mexem na tua alma, diz, ó, voltamos hoje pra falar um negócio pra você, você precisa aceitar Jesus como teu Senhor Salvador. E aí, velho? Daí pra frente, o que que rolou? Aí, cara, eu aceitei Jesus, entrei numa fase nova da minha vida, né, porque eu comecei a ler a Bíblia com mais frequência. Foi 2020, se eu não me engano, 2019, não, 2019. Três anos. Três anos, 2019. Só que aí eu comecei a ler a Bíblia e tudo que eu acreditava, boa parte das minhas crenças sobre dinheiro, sobre negócios, sobre a forma como eu encarava a vida, tudo na força do meu braço, essas ideias começaram a ser desconstruídas. Então, foi um período difícil, ainda mais pra mim, que era o cara que queria fazer, que queria tal de, cara, calma, não dependia só de você e tal, então eu fiquei confuso por um tempo. Você veio com um monte de verdade tua e foi confrontado com um monte de verdades de Deus. E aí eu não sabia, tipo, beleza, não sou eu que faço, então quando é que eu faço? Então eu não preciso fazer nada? Eu fico dormindo o dia inteiro? Ou não sei o quê? Onde entra eu? Onde entra o Senhor? E eu orava muito pra Deus colocar pessoas que pudessem me ensinar na minha vida. Eu falei, olha, Deus, eu não entendo seus caminhos, então eu queria muito, eu peço pro Senhor colocar homens de Deus na minha vida que vão me ensinar, que eu possa andar junto. Aí eu orei isso uma semana depois do Juninho. Vamos ver o seu vídeo da conversão. O Juninho é um pastor Antônio Júnior, queridíssimo amigo nosso em comum. Eu conheço o Juninho, nossa, há mais de 15, 20 anos. O Juninho vai ser um dos nossos convidados aqui no podcast. Eu não sei que ordem que vai subir esse podcast aqui. Não sei se vai ter sido antes, o Juninho e depois o Elias, o Elias primeiro e depois o Juninho, mas enfim, vai subir o Juninho, é um dos nossos convidados, ele vai estar aqui com a gente, graças a Deus por isso. E foi ele que te chamou, né, cara? Essas coisas doidas de Deus, né? Ele me chamou, ele falou, cara, eu vi a seu canal, não sei porquê, né, Juninho? Ô, Juninho, é uma pergunta que eu vou te fazer quando você estiver aqui, Juninho. Por que você assistiu o canal do Elias, o jogo do texto? Não, em defesa do Juninho. Ele começou a acompanhar meu canal na época que eu falava de marketing digital, é que eu zoei ele, né? O Juninho hoje, para quem não segue, eu acho difícil, para quem não conhece, o pastor Antônio Júnior hoje, ele tem, acho que é um dos pastores mais seguidos, se não for o mais seguido do mundo, né? Cara, ele é... mais de 12 milhões de pessoas do YouTube. O trabalho que ele faz, é sensacional. É incrível, abençoa tanta gente, é realmente fantástico, maravilhoso o que ele faz. E aí ele chama. Aí ele me chama. Manda uma mensagem. Aí, pô, assistiu o seu canal, legal saber que você se converteu, é muito bom saber que tem pessoas que trabalham, porque ele gosta de marketing digital também. Sim, sim. E aí a gente marcou uma call no Zoom, trocou uma ideia, aí depois... Ele é uma graça, um fofo, né? Ele é muito bonitinho, né, como eu diria. Gente boa. Dá vontade de levar para casa, ficar conversando, cuidando dele. Exatamente. Aí daí é aquilo, né? Do Juninho veio o Renatão, Renato Silveira. Renato é do fogo, né? Aí do Renato veio você. É, o Renato já é mais do fogão, né? Ele já é mais das intercessões, é mais do replé-plé, né? Ele gosta de um fogo, Renato. Ele gosta. E aí Deus começou... Também vai vir aqui também. Deus começou a colocar, e ele colocou um cara também muito importante na minha vida, que foi o pastor Anderson Bonfim. Homem de Deus. Cara, o teólogo que... Ele foi o cara... Eu fiquei três anos perdidão quando eu comecei a fazer discipulado com ele. Sabe quando as peças se encaixam? Ah, entendi. Agora eu entendi o que é um homem. Aí surgiu o novo projeto que eu estou hoje, Homens da Verdade. Vamos falar sobre isso também, que é muito legal. E ele organizou as ideias na minha cabeça. Foi um cara assim que eu estava perdido até encontrar ele. Foi ele que te ajudou então a entender esse caminho, Homens da Verdade? É, porque eu falei, cara, eu perdi minha... Minha vocação, digamos assim. Tipo, eu não sei mais o que eu faço. A parte profissional afetou muito, né? Porque eu não queria fazer nada que não agradasse a Deus mais. Então eu fiquei esperando Deus falar, só que eu não sabia. Então eu fiquei numa fase em banho-maria, assim, de trabalho, né? Normalmente quem é muito intenso em tudo que faz, você é, né? Quando eu quero pegar um negócio, eu quero fazer ele bem feito mesmo. Então você estuda, levanta... O que você falou? Eu queria entregar algo, eu levantava às cinco da manhã, eu ficava quatro meses, entregava, eu estudava, enfim. Eu me dedicava para fazer aquilo, eu fazia. E o engraçado é que, a gente comentou agora, você veio com um monte de verdade tua e foi confrontado com um monte de verdade de Deus. E hoje o teu projeto principal, aquilo que move o Elias, tem a ver com verdade, né? Os homens da verdade, né? Homens da verdade. E aí você faz esse confronto de análise entre o que é ilusão, o que esse mundo... Que tem coisa muito boa no mundo também, porque foi Deus que fez. Mas aquilo que não presta no mundo, ele vem meio maquiado, né? Maquiado. De uma forma mais elegante, sedutora e tal. E aí você começa a fazer um trabalho daquilo que é ilusão e que por mais que possa estar maquiado, isso aqui vai te destruir. E a verdade é que por mais que doa, vai te salvar. Então você pega algo que aparentemente está maravilhoso, bem embalado, com aquilo que vem cru, puro, seco. E aí você fala, só que isso aqui vai acabar te matando para uma morte eterna. Isso aqui vai te gerar vida e vai te gerar vida eterna. Então esse trabalho é incrível, né? E o Anderson, o pastor Anderson, está te ajudando ali, isso é fantástico. Pegar o contato dele para convidar aqui, meu pastor. Vou trazer ele aqui. Boa. Vai ser um... Ele vem, ele vem. Com certeza, eu vou fazer... Não, vamos fazer mesmo. Vamos. Trazer ele aí. De repente a gente baseia até papo junto aqui. Fechou. Vamos combinar. E aí, conversão. E aí, Renato, Juninho, depois veio eu, Rossana, e aí esse caminho do Homens da Verdade. Como é que você chegou nisso? E vamos falar agora do Elias daqui para frente. Qual é o caminho que o Elias vai tomar e qual é o impacto? Porque assim, o que você já gerou, você influenciou um monte de gente já, né? Através de algo do texto e outras coisas. Então, já existe uma autoridade espiritual do Elias como um cara que influencia, como um cara que vira referência. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou seguindo ele e eu vou chegar no resultado X. Qual é o caminho que o Elias realmente quer pegar e o que ele quer gerar? O que ele quer fazer? Sim. É, eu sempre fui um cara que não sabia dizer não. Então, sempre, às vezes, no meio do caminho, eu começo a participar de vários projetos, o amigo me chama, vamos fazer isso comigo, vamos fazer aquilo, mas Deus está me tratando muito no sentido de, cara, eu te chamei para fazer o Homens da Verdade, você não vai fazer mais nada que não seja o Homens da Verdade. Show. Então, foi um tratamento duro, assim, que eu passei nos últimos tempos, porque eu comecei o projeto Homens da Verdade, mas aí vem algumas coisas paralelas. Sempre vem. Sempre vem. E hoje, cara, o meu projeto é o Homens da Verdade. A minha missão, eu fui chamado para falar com o cara que não é crente ou que muitos são crentes, mas estão no mundão. Sim. Eu fui chamado... Por algum motivo, se desviaram, se afastaram, se esfriaram. Exatamente. Eu não fui chamado para falar com o cara que já está todo dia na igreja e tal. Isso daí não é teu público. Meu projeto é mostrar para o homem que é mais da hora viver com Deus do que viver no mundo. Entendi. É, mas aí o desafio é, porque... O que é mais da hora? Você comer uma sobremesa ou você comer alimento saudável? O que é mais da hora? Mais da hora é comer sobremesa. Mas o alimento saudável é o que vai... Então, é mais da hora por alguns segundos que você comer sobremesa. Mas se você come sobremesa todo dia... Sim. Uma quantidade alta, daqui a pouco você está com diabetes. Aí não é mais da hora. Aí vai te matar. Vai te matar. Agora, o outro, ele talvez no curtíssimo prazo ali não seja tão gostoso, mas ele vai te deixar bem. Aham. Então, é essa o meu trabalho. Aham. Usar tudo que Deus me deu, todos os dons, todos os talentos de comunicação, de aprendizagem, de entender. Todos os teus recursos que você foi armazenando durante esse tempo todo. Para falar para o meu público mesmo, o cara que eu levei para o mundão ou que estava no mundão e eu conversei com ele para falar para esse cara. Não para falar com... Numa igreja, talvez. Não sei quem sabe lá na frente, mas está muito claro, né? Eu acredito que vai até acontecer. Mas a autoridade, ela vem no seguinte, é o que você acabou de dizer. Eu te... Eu influenciei você a conquistar mulheres. mas essa é a sobremesa. Sim. O homens da verdade vai ensinar você, né? Eu vou ser usado, eu vou me entregar para ensinar você a ser um homem de verdade para que você encontre não as mulheres, mas a mulher. Sim. Quer dizer, a promessa de Deus para a tua vida. E quando você encontrar, você vai estar preparado, pelo menos, para começar essa relação e fazer com que ela dê certo. Sim. É você trabalhar nos teus negócios e receber aqueles convites sedutores para fazer o que não deve nos negócios. Enfim, mentir, tentar levar vantagem e prejudicar alguém, mas eu vou te ensinar o seguinte, isso aqui é sobremesa, porque no homens da verdade você vai entender que se você for íntegro, por mais que você perca esse negócio, você não vai perder a bênção. Tem uma frase que eu gostei muito uma vez de ouvir que foi a seguinte, você prefere a bênção ou o abençoador? Ah, não, eu prefiro o abençoador. Sim, mas o abençoador, às vezes, ele não vai te abençoar naquilo que você quer. É ele mesmo que você quer? Não, é. Então, é... Moisés, né? Senhor, eu quero ver tua face. Sim, mas para eu ver minha face, você vai morrer. Sim, mas ainda que eu morra, eu quero ver. Ah, então agora você entendeu. Então, eu vou te deixar só uma pequena amostra da minha presença passando. Vai lá na fresta, entre os montes, e aí ele nem assim ele resiste, né? Porque ele cai de joelhos, porque a tua glória é quase que eu não consigo realmente nem ficar de pé. Então, eu caí. E aí, essa é a referência que o Elias tem hoje. Sim. É, eu aprendi que todo o sim que você diz para o que Deus não te chamou para fazer é um não para o que Deus te chamou para fazer. Uau, de novo, fala de novo. Gente, essa é boa, é boa, gostei, gostei. Todo o sim que você diz para o que Deus não te chamou para fazer é um não que você está dando, você está dizendo para o que Deus te chamou para fazer. E às vezes o sim não é uma coisa que você vai... É um projeto da hora. É? Não, tem coisa que é muito bacana, não vai prejudicar ninguém. Vai prejudicar ninguém, projeto de... Ninguém está falando que é a cilada do diabo, não. Às vezes pintando chifrudo e tal. Tem coisa que é bacana, né? Não, é coisa de amigo, o cara de Deus que chama e tal, mas você dizia o foco. Exato. Então eu estou sendo muito tratado por Deus nisso, de fazer uma coisa só, parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de querer abraçar tudo. Cara, eu te confiei isso daqui, quero que você faça isso aqui. Vamos dizer que o Elias deixou de ser o cara... Vamos dizer não, né? O Elias deixou de ser o cara do jogo do texto e virou o cara do projeto Homens da Verdade. Sim. Não tem um segundo plano, não tem um plano B, não tem nada. Não, e nem estou na minha zona de conforto porque eu não me sinto preparado até hoje, sabe, é desafiador. Vou te dizer um segredo aqui, só entre nós que a nossa audiência não nos ouça. Vai ser sempre assim. Sim, eu sei. Vai ser sempre assim, velho. É, porque tipo... Deus leva a gente a viver umas experiências... Tem uma frase que eu ouvi do André Valadão, se eu não me engano, não sei de quem foi. É... Do Luciano Subirá. Ele vai para o céu, né? Isso aí... Se ele não subir, ninguém sobe, né? O pastor Luciano Subirá. Eu não esperava que ele fosse fazer isso. O pastor Luciano, um dia eu quero o senhor aqui comigo. Se precisar, eu chamo ele aqui, o senhor chama a atenção dele. Ele diz o seguinte, para as pessoas que não entendem a fé, você colocar o pé para depois Deus colocar o chão, para essas pessoas é loucura. É loucura. Que elas... Isso não existe. Mas para aqueles que têm intimidade com a fé, eles sabem que o chão já está lá. Então eu vou dar o passo, mas o chão já está lá. Então eu dou o passo, Deus põe o chão, Deus já pôs o chão. Para aqueles que vivem na fé, Deus já pôs o chão, né? Então a gente nunca vai estar preparado. É Deus quem vai preparar. Porque se a gente estiver pronto e dizer, cara, fui eu que fiz. Eu sabia que eu estava pronto para fazer aquilo. Eu sabia que eu estava pronto para esse desafio. A glória acaba ficando para você. É as pessoas olharem e dizer, cara, de você eu não esperava que você fosse fazer isso. Nem eu esperava. É só Deus para poder ter feito mesmo. É. É exatamente isso. Então esse é o... É o rumo que eu quero tomar. A ideia é que tem uma comunidade lá que os jovens sejam capacitados, o público masculino que a gente dá recurso, dá conteúdo, formar caras que vão seguir pelos princípios da verdade, né? Você falou de uma comunidade. Essa comunidade, se eu não me engano, ela já... Você já abriu isso aí, né? Já... Estamos colocando pouca gente e a gente vai abrir para o mercado, para o público mesmo. Você quer falar como faz? Se alguém quiser... A gente ainda não está aberto, mas se você me seguir no Instagram ou no YouTube, eu vou falar... É arroba? Elias.mamã, o Instagram. Elias.mamã. Vai estar aqui no... Embaixo aqui no... Como é que faz aqui para eu aprender esse negócio? DS, aqui embaixo, aqui ó. Vai estar aqui embaixo. É, vai estar aí. O endereço Elias.mamã no Instagram. E no YouTube Elias.mamã. Tá. É como essa aqui, acho que vai subir em janeiro? Em janeiro você acha que já vai estar rodando? Vai. Então já deve estar rodando, gente, essa plataforma? Sim. O aplicativo? É, vai ser... A gente ainda está definindo como vai ser, mas eu queria ter um campo lá. Lá vai ter vários treinamentos que o pessoal vai poder acessar, mas vai ter uma assinaturazinha, sei lá, de R$7,00, alguma coisa para... Alguma coisa simples, para dar manutenção naquilo. Manutenção para o pessoal dar valor também. E é o projeto, sim. Para não entrar curiosos. Sim, sim, sim. Então, mas é isso. Inclusive, acho que eu vou dar curso lá também. É, então... Eu estou esperando uma proposta oficial aqui, viu, gente? Mas acho que ele vai... É, eu quero homens da verdade. Estou procurando homens da verdade para ajudar no projeto, né? E aí, esse é um caminho, que é esse aplicativo, onde você vai liberar conhecimento lá dentro. Sim. Para que os homens sejam impactados... É, não só conhecimento, mas um local onde amizades sejam feitas, porque vai ser uma comunidade. Então, para mim, por exemplo, foi essencial ter conhecido você, o Renato, o Julinho. Então, sabe? Essas alianças vão formando, que a gente não sabe direito o porquê, nem como começou, nem quando começou, mas elas vão se formando e no determinamento, puxa, agora eu entendi por que eu estou junto com essa pessoa, por que Deus me trouxe esse daqui, por que Deus me apresentou aquele. Sim. E isso aí vai sendo construído de acordo com o tempo, pelo propósito de Deus, né? Mas se eu for olhar para frente, se o Elias hoje, ele consegue olhar para frente, tipo, daqui, sei lá, cinco anos, dez anos, aonde o Elias quer estar com esse projeto Homens da Verdade? O que que... Olhar para trás, falar, cara, eu quis deixar isso como legado. O meu papel hoje, eu entendi, que está claro, é fazer isso. O que que é? Cara, é... Seria prepotência da minha parte achar que todos os homens que tiverem acesso a isso, ou todo mundo, que o mundo vai ser um local 100% maior. A gente sabe, a Bíblia fala que no final dos tempos vai ter muita gente perdidona e vai ter também os remanescentes, né? Então, a minha ideia é que seja formado um grupo de homens que, cara, não se amoldem a esse mundão da ilusão. não sei, eu não quero estimar uma quantidade de pessoas, isso não depende de mim. O que depende de mim é eu estar todo dia ali trazendo gente e ensinando e mostrando os princípios, colocando, fazendo alianças com homens da verdade também para estar lá dentro. Então, eu quero que seja um porto seguro lá. Tipo uma... Como se fosse a arca, né? Aquele lugar que você entra e está blindado ali do mundão e que vai ter... O cara vai ter um alimento legal para ele consumir, para ele empreender, para ele cuidar da saúde, para ele cuidar dos hábitos, para ele aprender como se livrar de traumas do passado. Tem a Rosana também que quero muito que ela esteja lá. Incrível, incrível. Então, essa é a ideia. É um local que o cara vai se desenvolver, vai fazer boas alianças, vai se alimentar de bons princípios para ele sair de lá e encarar o mundão e trazer luz para o mundão. Então, é formar homens da verdade. É um projeto maior do que eu. Sim. Eu sou um porta-voz ali, mas é algo muito maior, né? Vieram uma vez perguntar para mim como é que eu sei se o meu projeto é de Deus. A primeira coisa... Uma das primeiras coisas que você vai ter que entender é o seguinte. Se esse projeto abençoar só a mim, ou a mim e a minha casa, um pequeno círculo de pessoas que eu amo, você pode ter certeza que... Pode até ser de Deus, não estou discutindo que não seja, mas vai demandar muito mais energia do que você imagina. Quando você entender que realmente um projeto é de Deus é quando abençoa muita gente. Sim. Cara, eu estou sendo usado para abençoar uma multidão de pessoas que eu não vou nem saber quem são. Eu não vou ter contato direto com essa pessoa, muito provavelmente. Mas ela está sendo impactada por uma onda, por um movimento que está partindo do meu posicionamento. Então, eu me posicionei naquilo que Deus quer que eu faça e aí vem uma onda, vem um mover. Isso passa por mim e vai atingir um monte de pessoas que muito provavelmente não sei nem o nome, não vou nem conhecer na vida. Mas vai ser atingido por um propósito de Deus na minha vida. Isso é fantástico. Por exemplo, aqui. Impactamente ele surgiu para isso mesmo. E o nome é provocativo. É impactar a mente das pessoas. De que forma? De que forma? De que forma, eu perguntaria para você, meu nobre amigo Elias? As pessoas, elas vêm nesse dia a dia sendo viciadas e bombardeadas por um monte de coisa que está acontecendo hoje no mundo e vamos combinar que está esquisito. Está esquisito. Esse mundo está estranhão, está esquisito. Só falta o Corinthians voltar a ganhar alguma coisa. Isso que eu acho que vai acontecer, mas enfim, é porque ele é palmeirense, ele quer fazer essa gracinha. E a gente é seduzido a todo momento. A gente vai deitar sendo seduzido, acorda sendo seduzido. Os valores estão sendo completamente invertidos e a gente que tem o conhecimento da palavra, o relacionamento com Deus, você fala, caramba, velho. Essas coisas, elas estão mudando muito rapidamente e os valores estão sendo corrompidos, as famílias estão sendo atingidas e a gente está sendo praticamente obrigado a aceitar o que Jesus não aceitaria. A gente está sendo obrigado a aceitar o que Deus e Deus não aceita, Deus não compactua com um monte de coisa que está acontecendo e para bom entendedor um pingo é pingo mesmo. E aí, qual é o fruto do impactamento? Qual é o fruto do aplicativo do Homens da Verdade? Qual é o fruto dessa reunião que a gente faz de pessoas que temem a Deus, que se relacionam com Deus? Peraí, para um pouco, respira a vida, não é isso que estão te apresentando. É como se fosse Matrix mesmo, né? Você está sendo bombardeado por uma imagem da ilusão. Esse aí foi brilhante que você criou, cara, esse recurso verbal de ilusão e verdade. Porque é uma ilusão isso. E o impactamento, realmente, impactar a tua mente para entender que o caminho que esse mundo está te levando, ele está te distanciando das promessas de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, do resgate de Deus, da libertação de Deus, do milagre de Deus, da cura de Deus na tua vida. E a gente está parando algum tempo da nossa vida e diz assim, peraí, ouve a gente, presta atenção, o que a gente está falando tem sentido. Volta para cá, volta para o caminho. Porque tudo que está acontecendo está levando todo mundo para muito longe desse caminho que a gente experimentou. E você, passando pela experiência que você passou de viver no tempo da ilusão, e eu também, não é à toa que a gente está querendo... Peraí, cara, ouve o que a gente está falando, porque o que você está vivendo a gente já viveu. A dor que você está passando, provavelmente a gente já passou. Um pouco para lá, um pouco para cá, a gente já viveu. As dúvidas que você tem, a gente também já teve. As dificuldades que você tem, a gente tem ou já teve também. Mas o que a gente tem que a gente quer apresentar? Deus, se relaciona com Ele, busca Ele. É a verdade que liberta, é a verdade que sara, é a verdade que cura, é a verdade que transforma. Existe um caminho e a tua história ainda não acabou. Você precisa se reconectar com aquele que te gerou, com aquele que te criou. Esse eu acredito que seja o principal papel. E alguns, hoje, pela correria do dia a dia, por esses vícios e as seduções, eles se desconectam e a mente deles fica tão cauterizada que eles não pensam mais no que a gente está falando aqui. Então precisa de alguém como Elias, de alguém como eu, de outros tantos, graças a Deus, que tem por aí. Elias, se eu tivesse que dar uma dica hoje para alguém, vamos primeiro no mundo digital. No mundo digital que é muita ilusão também, né Elias? Muita ilusão. Muita gente postando, casal postando pezinho e estão se destruindo em casa. Muita gente postando que está em carro importado de luxo, que está quebrado e vazio por dentro, chorando em desespero. Muitos aí postando festinhas e baladas, mas chega em casa, só ele sabe quando ele coloca a cabeça no travesseiro. Você deve ter muita história assim, né? Sim. Você conhece muita gente que vive dessa forma. Você conhece muita gente que está na internet hoje, né? Bem sucedida. Sim. O mercado digital é excelente. Tem muita gente que ganha muito dinheiro mesmo, tem muita gente que não ganha tanto quanto fala. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas é um mundo que se você não está nos bastidores ali, ele é muito ilusão, né? É muito ilusão. Se você tivesse que falar uma dica para alguém hoje para entrar nesse mundo, porque está vendo alguém, porque agora virou uma moda, todo mundo quer fazer alguma coisa no digital. Sim. É uma doideira. E acho que é fácil, né? É uma ferramenta... E acho que é fácil ganhar dinheiro. É uma ferramenta que os homens da verdade, as mulheres da verdade têm que explorar, porque é um meio para você impactar pessoas. Amém. A dica que eu dou é paciência. Acho que o que define meninos de homens ali no mercado é paciência. É a primeira coisa. Porque tem muito hackzinho, muita promessa. Do dia para a noite você vai ter resultado. A internet realmente permite mais velocidade do que você fazer um negócio tradicional. Permite. Isso é verdade. Eu já vi casos de crescimento rápido. Mas não é para você ter um crescimento sólido. algo que vai durar demora. Então você pode hoje. Eu já vi casos de Renato que teve um crescimento ali. Várias pessoas que em menos de um mês... É, o Renato em um ano e pouco. Mas tipo, em menos de um mês 100 mil seguidores, sabe? É possível. Isso o Renato fez, né? É que um ano e pouco ele bateu mais de um milhão, né? Sim. É possível. É possível. É rápido. Mas algo que vai perdurar é uma fundação. Você vai construindo ali. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Façam projetos que tem um potencial de ganhar muito dinheiro, mas que esse não seja só esse o foco. O foco principal. E isso não é da boca para fora que eu estou falando. Porque você vai ganhar mais dinheiro se você focar em projetos assim. Você vai ganhar mais dinheiro focando em projetos se você fala, cara, isso daqui é a minha missão, sabe? Por mais que tem muita gente que talvez não queira aparecer na frente das câmeras, mas faça uma parceria, faça... Enfim, tem muitos caras que estão muito bem sucedidos por trás das câmeras participando de grandes projetos. Então eu focaria sempre em algo que seja possível construir audiência. Eu acho que quem tem audiência, uma audiência engajada sempre vai estar bem. Então tem muita gente que fala, você não precisa aparecer, faz um PLR, um produto com direito de revenda, vai para não sei o quê, vai para o drop. Todos esses caras têm audiência. Encapsulados? Encapsulados. Todos esses caras postam conteúdo e todos esses caras têm audiência. Eles falam que você não precisa postar conteúdo, você não precisa postar, não precisa aparecer e tal, mas eu posto e eu apareço. Da hora. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exato. Então, cara, audiência. Você tem que impactar pessoas, sua renda é proporcionar quantas pessoas você impacta. Tem uma frase que diz, um conceito, quer ganhar dinheiro, sirva pessoas. É isso. Quer ganhar muito dinheiro, sirva muitas pessoas. É isso. É isso. É isso. Essa é a essência. É que no digital você escala, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. E nunca esqueça que são pessoas, que a gente às vezes acha que é tudo número. Ah, um milhão aqui e tal. É um milhão de pessoas que vêem o seu vídeo, imagina. É muita gente. Você é um cara conhecido e isso é mérito. É mérito por competência. De pegar alguém e falar, meu, vamos fazer um vídeo aqui. Esse vídeo vai ser viral. Então, você tem essa habilidade. Mas o que você está me dizendo também é o seguinte, cara, isso aí não é difícil fazer. É difícil você ter conteúdo, porque você estoura no viral, mas eu estou servindo aqui. Eu estou tendo conteúdo. É o dia a dia. Isso demanda tempo. A ganhar confiança da audiência. E você realmente ter conteúdo que vai transformar, que vai impactar, que vai provocar na pessoa pelo menos uma reflexão. Esse negócio que você falou mexeu comigo, eu vou pensar mais nisso. O pastor Antônio Júnior, Juninho, falou uma frase uma vez para mim que ficou marcada. Ele falou, cara, eu tenho que ajudar a minha audiência todos os dias. Eu não posso passar um dia sem ajudar a minha audiência. E ele é um cara que zela muito pela audiência dele. É o Renato. Quem tem um grande volume de audiência mesmo, eles zelam, eles prezam por aquilo. Porque eles sabem que é um patrimônio. É um patrimônio e é algo que Deus te confiou. É uma responsabilidade. É um chamado. Então, todo dia que eu fico sem postar vídeo, eu falo, nossa, tipo, sabe, eu já me sinto mal assim, porque é algo que Deus me confiou. Eu tenho, eu tinha, na minha conversão, eu fui um cara muito cabeçudo, né? Muito difícil também. Sério? Não parece, né? Não. É, mas eu sou um cara muito tranquilo, muito tranquilo. Mas, na minha conversão, eu tive uma palavra do líder, do pastor da igreja, ó, você vai ser um pregador de multidões. E aquilo, naquele momento, foi muito confortável para mim, foi muito gostoso. Porque, imediatamente, um cara imaturo, um cara que tinha tido uma experiência com Jesus, ser pregador de multidões, eu falei, cara, eu vou ser famoso. É imediato, isso é uma linha de raciocínio imediata. E depois, isso foi em São Paulo, quando eu vim para Ribeirão Preto, eu comecei a congregar na igreja, na época que chamava Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, em Sejec, pastor Wilson Maia dos Santos, vai ser convidado nosso aqui do podcast também. E aí, um dia, ele foi assistir um culto que eu estava pregando, e realmente foi muita presença de Deus, e aí ele falou, olha Marco, eu tenho uma palavra para te dar, você vai pregar pelas nações e para multidões. E de novo, aquela palavra veio, mas aí eu sofri bastante tratamento de Deus, demorei muito para entender, acabei me afastando da igreja e tal, e nos últimos tempos, graças a Deus, me reconectei com o Senhor e tal, tanto é que a gente está aqui no podcast também para isso, e aquela palavra sempre ficou na minha mente. E hoje, com muito mais maturidade, eu entendo que esse pregar pelas nações e pregar para multidões é isso aqui, é o meu Instagram que eu estou lá e está bombando, graças a Deus. E ao Elia, gente, me ajudando demais, me abençoando, enfim, tem uma galera aí que está me ajudando, graças a Deus, sozinho, a gente não faz nada e não chega em lugar nenhum. bobo é você, o cabeçudo é ilusão, bobo é você que está achando que você pode fazer qualquer coisa só, você precisa de gente, Deus vai te dar as pessoas que são instrumentos dele para te abençoar e eu tenho recebido disso de Deus, presente de Deus e tenho procurado também ser ferramenta de Deus na vida das pessoas. Então, é o meu Instagram, é o TikTok, é o Impactamente, que é o podcast, de pregar, porque a gente não sabe para onde vai isso aqui, né, Elisa? Sim. Você abre a boca, você começa a liberar uma mensagem, aonde isso vai parar? Não faço a mínima ideia. Tem gente de fora já vendo o vídeo meu, o do Juninho, o pastor Antônio Júnior, Jesus amado, tem muita gente que não sabe nem quem é, o Renato, eu acho engraçado esses caras, eu vou fazer live, eu vou fazer isso também, eu quero ser gente grande, eu vou fazer isso também. Deixa eu falar, bom dia para você que está me vendo aqui no Brasil. O chão já está colocado. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem gente aqui do mundo inteiro, eu vou fazer isso. Você vai fazer, cara. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Você já fez isso? É, não falei desse jeito igual locutor, mas tem uma galera de Portugal, Moçambique. Então já é bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você faz isso nas suas lives, eu vou fazer isso também, gente, porque a gente realmente não sabe onde vai chegar, é uma ferramenta para servir pessoas, e pregar, e levar a palavra, o evangelho, de transformação para servir, né? Então essas são as dicas que você daria para quem está começando no digital. É isso, é tipo, focar em alcançar pessoas, focar em criar produtos bons, focar em estudar o público, entender quais são, o que está doendo ali, como é que você pode servir essas pessoas, é um trampo, é um trabalho árduo, não é fácil, tem que ter paciência, disciplina, consistência, disciplina, e aprendam, tipo, beleza, como é que eu faço para alcançar essas pessoas, aprende tráfego, aprende cópia, aí você vai ter que aprender as habilidades do marketing digital, mas tenha em mente o propósito, não se perca nisso, não caia nessa que é tudo por dinheiro, já vi grandes pessoas caírem por pensar nisso. Tudo muito rápido, tudo pela grana, a grana vai te derrubar. Ela vai chegar, de novo. Vai chegar. Sirva pessoas, sirva muitas pessoas, você vai ser muito abençoado. E na fé, Elias, para quem de repente teve essa experiência que nem você, que bateu de um lado, bateu do outro, se não pegava ninguém se sentia vazio, mas também quando pegava se sentia também. Era uma saciação momentânea, uma realização do desejo da carne momentâneo, e relutou bastante para ter essas experiências com Jesus. Se você tivesse que pegar alguém como Elias há 10 anos atrás, o que você falaria para essa pessoa? Cara, é o que eu tenho falado no canal, mostrar o que é a ilusão, mostrar aonde é o fim, porque as pessoas estão num caminho, e às vezes elas não veem aonde esse caminho vai dar. Então, eu acredito que existe só um caminho. É o único caminho que tem. Existem vários caminhos, mas só um caminho gera vida, é o caminho certo. Existe um caminho certo. E as pessoas ficam tentando várias coisas, dando murro em ponta de faca. Então, o que eu tentaria dar de conselho é o conselho que deram para mim. Para você que está perdidão, para você que não acredita em Deus, para você que... Você sabe que falta alguma coisa, às vezes você está numa estrada, você está num caminho ali que você acredita que é o certo, mas às vezes você sente que talvez não seja isso. Eu daria a mesma dica que o pastor que o Mário levou lá em casa me deu. Conversa com Deus do seu jeito, pede para ele te mostrar. É isso aí. Do seu jeito, fala com ele, ó Deus, se você tiver alguma coisa aí para mim, eu quero, estou aberto, manda, estou... É, é isso. Quero. E aí eu acredito que muitas experiências vão começar a acontecer na sua vida. Se der uma chance de conhecer a Deus, né? É, o mínimo, o máximo que vai acontecer é não acontecer nada. Se você continuar. Mas... Você falou uma parada do... Tem vários caminhos, mas existe um caminho só que vai te levar realmente para a vida transformadora, enfim, uma vida em Deus, uma vida eterna mesmo. Tem aquele filme Alice no País das Maravilhas que ela tem aquele encontro com aquele gato, para mim, que é aquele gatinha do mal, aquele gato lá. Não é o Tobias, não. O Tobias é o gato do Elisa, mas o gato do filme Alice no País das Maravilhas é aquele gato estranho. E ela está perdida, né? É o gato da ilusão, né? É o gato da ilusão aqui lá. Exatamente. Aquele gato é o gato da ilusão. E ela fala, meu, eu estou perdido, eu não sei para onde ir. O gato fala, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Deixa eu quebrar isso na sua vida em nome de Jesus. Para quem está perdido, não é qualquer caminho que serve, querido. Você precisa ter achado. Você precisa estar achado. E achado em Deus. E o único caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para aquele que entende Jesus, que já teve um relacionamento com Ele, Jesus é o caminho. Para quem está perdido, Jesus é o caminho. E para quem já foi achado por Ele, Jesus continua sendo o caminho. Essa é a resposta de Deus para a tua vida. Algo mais, meu querido, nobre amigo Elias, que você gostaria de compartilhar conosco? É isso, né? Estamos juntos aí na jornada. Sempre. É uma jornada que não é fácil, não é só coisa boa. Não. Tem muita dificuldade, a gente apanha. Muito. Muito ataque da ilusão. Muito, muito. Mas eu acredito que estar junto com pessoas da verdade Amém. É muito importante. Então, eu agradeço a Deus por ter me colocado, ter colocado você na minha vida. Para a gente, a gente se fortalece sempre. A gente está trocando, trocando. Servindo um ao outro. É uma dica que eu dou para vocês também. Tenham amigos aí que vocês possam contar. Ainda tem gente legal no mundo. Ainda tem. Não é só gente querendo puxar o tapete. Tem gente, na verdade, não se fechem por uma experiência negativa a conhecer alguém legal. Tanto nos relacionamentos com mulher, com... Às vezes você tem uma experiência ruim, você fala, pô, isso não dá mais para mim. Eu também já tive. Faz parte, o mundão da ilusão. É isso aí mesmo. E às vezes a gente faz mal para as outras pessoas sem querer. Sim. Então, a gente tem que entender que todo mundo caiu e tem uma forma de levantar. Então, tem pessoas que são colocadas na nossa vida para ajudar a fortalecer. Então, se une essas pessoas. É mais fácil quando você tem pessoas para te ajudar. Amém. E estamos juntos na mesma jornada. A gente não é dono da verdade, a gente está... É. A gente serve quem é dono da verdade. A gente serve quem é o dono da verdade. Na nossa crença, a gente serve quem é o dono da verdade. Exatamente. A vida é uma batalha contínua mesmo. O Renato fala muito isso, que o céu não é aqui. Então, a vida é uma batalha contínua. Existem pessoas que estão do nosso lado do exército. Existem pessoas que não sabem por que estão lutando, mas estão lutando e sofrem sem saber por que estão sofrendo. Não tem habilidade nem ferramenta nem recurso para ressignificar. E aí, ficam meio que jogadas ao vento. Vai para lá, apanha, vem para cá, apanha, se decepciona e aí começa a se fechar. Eu não quero mais me relacionar, eu não vou mais me entregar, eu não vou mais confiar, eu não vou mais, eu não vou mais. A grande diferença nesse podcast e nos outros, eu creio, é que as pessoas que passaram por aqui e vão passar, elas trazem fundamentalmente a mesma experiência. Eu lutei, continuo lutando, mas eu entendo que todo sofrimento causado é uma oportunidade de Deus me transformar, me ensinar, agregar na minha vida para que eu possa, através dessas experiências, abençoar outras pessoas. Sim, é tudo sobre isso. E aí tem uma frase que eu gosto muito que é, não existe vale tão profundo onde a mão de Deus não possa te alcançar e quando você sair desse vale que Deus vai te tirar dele, você vai sair mais experiente, com mais conteúdo, informação, capacitação para poder abençoar pessoas. Esse é o fundamento, né? É isso. É isso. Elias, obrigado, cara, de coração, foi demais mesmo. Estamos juntos. Ter você aqui é uma alegria. quero agradecer os nossos patrocinadores New Arquitetura, do meu amigo Luciano, um beijo para você, segue-te do meu amigo Rodrigo Michele, um grande beijo, Rodrigão, e agora a Vértice Company do meu amigo Aquila, Pou, então marketing digital, a Vértice, a New Arquitetura, né? Arquitetura já falou, e a segue-te Implementos Agrícolas. Beijo para vocês e eu aguardo vocês no próximo podcast Impactamente a Nós, tamo junto, Deus abençoe. E aí